Então, nós temos que entender que gráficos, eles não são pantáculos, ok? Isso daí também dá um outro vídeo que eu ainda vou fazer, tá? Também algumas pessoas entram em contato perguntando se gráficos são pantáculos, você pode usar esses pantáculos que você encontra em um livro de esoterismo e tudo mais. Veja, gráficos e pantáculos, a única relação que eles têm em si é que eles são símbolos, ok? Assim como logotipo e pantáculo e gráfico, os logotipos também utilizam uma simbologia para transmitir um determinado gênero de informação, ok? Mas isso não faz dos logotipos gráficos de radiestesia, nem faz dos gráficos logotipos, né? Então, nós temos que aprender a diferenciar um pouco isso, ok? Os pantáculos, eles surgem dentro de um determinado contexto, surgem dentro de grupos, dentro de sociedades religiosas ou esotéricas, né? Nós temos, por exemplo, a medalha de São Bento, né? Que é uma forma de um pantáculo, de um símbolo religioso, ok? Nós temos aí o tetragrama, atum, tetragrama, atum, ok? E outros símbolos esotéricos e religiosos, eles não são necessariamente gráficos de radiestesia, ok? Então, é importante aí a gente entender um pouco que nem todo símbolo, inclusive, é um bom gráfico. Porque os gráficos de radiestesia, essa sacada é importante a gente entender, porque ela vai nos mostrar aí claramente a diferença. Jean Lafoy, ele definiu três níveis de emissão, né? O nível físico, o vital e o espiritual. Ele detectava esses três níveis através da radiestesia, né? E Jean Lafoy, ele vai estabelecer alguns parâmetros e é ele que indica que boas emissões em radiestesia, elas devem emitir apenas até o campo vital. Elas não devem ir para esse campo espiritual, ok? Porque quando elas vão para esse campo espiritual, sai um pouco daquela zona de controle do radiestesista. Ah, Sérgio, mas eu sou radiestesista e eu utilizo determinados símbolos dentro da minha tradição, da minha religião e tem resultados bons. Tá ótimo, não tem problema algum. Veja, é você, né? Você tá dentro daquele contexto. Você vive dentro daquilo e tá ótimo. Mas o radiestesista em si, ele deve evitar ficar utilizando essa simbologia, principalmente daquilo que ele não conhece, né? Como as pessoas tendem a usar símbolos, muitas vezes, sem um conhecimento. Isso é muito do brasileiro, né? Porém, uma coisa muito comum, né? Eu lembro que uma vez eu fui na casa de uma amiga, eu era bem jovem, E aí chegou lá, eu tinha um Buda, assim, enorme, né? Como peso de porta, assim, né? Pra porta não bater. E aí eu, conversando com ela, eu falei, Pô, mas isso daí, como é? Ah, não, tem como peso de porta, tal, né? Você vê, então, a pessoa tem, muitas vezes, ela não sabe nem o que significa, ok? Outras pessoas têm lá no altar delas, né? Um monte de coisa diferente e tudo mais. Isso é muito do brasileiro. Agora, dentro da radiestesia, a gente tem que ser bem... Separar bem as coisas, tá certo?